bom dia nas graças de deus graças a deus mais um dia abençoado trazendo mais um vídeo de grau esse é um vídeo curtinho apertando o cravo o cravo de rosto olha como que a luva já tá cheia de como que a luva já tá cheia de cravo já cutuca ele com agulha cutuca ele com agulha ele sai fácil e esse não é aquele preto não geralmente nas costas na orelha só apertando e tirando E aí e como que tão sabe de vocês que graças a deus tô solzinho bacana só fura, dá uma furadinha nele para não agir da pele, aperta e ele sai tem é muito é muito cravo, mas eu gosto de nós, adoro ver tirando esse escravo a sensação de leveza, de relaxamento é bom demais espero que vocês gostem também muito bom e aí como que, como está o sábado de vocês, o vídeo já está acabando tchau 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 tchau